tudo bom que é isso pode voltar pra cá pode voltar pra cá que tem uma entrevista para fazer com seu filho aqui agora essa deixa eu dar uma olhadinha aqui vamos ver o que que é já não vai botar isso aqui não não vou responder também não respondo vamos nessa relax and enjoy it com parcimônia né porque a roupa aqui não pode ficar muito amassada é seda pura fica quieto a minha conversa hoje é com Teodoro Wallace de Toledo Cochrane ele é DJ figurinista ator entrevistador cenógrafo multimídia Teodoro na realidade nós todos somos resultados de nossas experiências né desde a primeira infância hoje você se traduziria como Ah eu sou uma pessoa em constante busca diagnosticado com distúrbios psíquicos que grande tipo é ciclotimia depressão é ciclotimia o que que é ciclotimia é uma oscilação de humor é uma espécie de bipolaridade um pouco light eu parei de beber faz uns 7 8 não 9 não olha 10 meses já estou celebrando para inclusive saber o que que eu tinha que eu tinha oscilações muito grandes de humor vocês devem estar acostumada né lidou com isso algumas vezes e aí minha psiquiatra meu psicólogo falavam que eu tinha que parar de beber ficar limpo de tóxicos para saber o que que eu tinha e descobrir na abstinência que tá me fazendo muito bem que eu tinha mesmo era depressão que acho que muita gente teve muita gente tem e aí agora tô me cuidando sem saber que tá buscando um recurso para parar parar de sentir coisas que sente é eu descobri que durante 20 anos da minha vida eu que eu sempre sempre fui um bêbado bacana divertido nas balas não só colatra quer dizer todo mundo tem níveis de alcoolismo pode até ser que sim mas eu tipo a bebedeira minha ela era simpática não é nós vamos nunca foi um bêbado agressivo inconveniente então socialmente era muito boa o que acontecia era que eu tava usando a bebida é isso afetava a mim principalmente é como um antidepressivo só que depois de um tempo esse antidepressivo começou a parar de fazer efeito e eu comecei a sentir uma necessidade de uma ajuda extra que a terapia e o remédio que também a gente tem que perder essa imagem se preconceita o medo de remédio de achar que não é que eu tô dopado nem nada um remédio que vai compensar umas umas faltas que eu tenho os receptores a menos que eu tenho na minha cabeça então a pessoa é prolixa né que nem a mãe fala pra caramba né fala pra cacete a mamãe vai cortar a chave também corta resumindo no meu momento eu sou uma pessoa em busca de uma plenitude que nunca vai vir um eterno depressivo meio pessimista mas que riu de mim mesmo então ótimo então vamos rir um pouco mas você já que que estamos nesse período de não é pós-pandemia ainda estamos na pandemia né ainda tem hoje mesmo tava lendo um jornal que gente entrando em hospital e a coisa não tá zero bala você consegue me dizer se mudou alguma coisa em si mesmo a partir da reclusão pela pandemia sim percebi que estou mais sozinho que somos seres muito sozinhos e que precisamos estar bem com nós mesmos antes de qualquer coisa temos que aceitar nossas características temos que nos conhecer por mais que as características não sejam tão bacanas quanto a gente sempre idealizou a gente tem que entender que é o que a gente tem é o que nos foi dado e temos que lidar com o que a gente que o que a gente tem na vida e a a reclusão fez a gente ficar muito com nós mesmos com as pessoas que a gente ama com as pessoas mais importantes e pensar muito muito na vida muito no na bem oficina do diabo minha mente vazia oficina do diabo a gente ficou muito tempo com a mente vazia e muito tempo reavaliando nosso estar no mundo eu acho que as pessoas estão mais conscientes o que não significa que estejam mais felizes por isso mesmo ou melhores eu acho que tem gente que é mau caráter e que é escrota mesmo que continua do mesmo jeito só tem consciência da própria sacanagem da própria maldade que tem mas acho que as pessoas estão sim um pouco mais a par do que elas são de como elas é refletem o mundo nelas mesmas e elas para você faz sentido que eu tô falando as pessoas estão mais pessoas que estão mais um pouco mais conscientes da própria essência entendeu por mais que essa essência seja estragadinha mas além do drama geral que nós estamos nós todos estamos encarando né desde desde esse isolamento desde esse dessa obrigatoriedade de se conhecer e se reconhecer na você e a sua própria intimidade você engarou a morte do seu pai e eu sei que sou uma uma pessoa muito espaçosa e eu fui da família talvez eu seguramente foi a pessoa mais próxima de você nesse período mas como é que foi a sua relação o seu entendimento e não só nesse período eu sempre fui uma figura muito presente como é que foi a sua relação ao seu entendimento com o seu pai nesse desenho familiar que nós tivemos circunstancialmente desde desde infância desde sempre quando você era casada com ele etc e tal ah eu tinha questões provavelmente que eu fui resolver depois de mais velho que tinha a ver com a minha sexualidade eu sou gay e na época a maioria dos gays deve se identificar com isso a gente com a figura paterna tem uma relação de não é de similaridade né de obrigatoriedade de similaridade eu nunca tive esse espelho com meu pai eu tive muito mais com você não querendo dizer que isso vai definir a minha preferência sexual a minha é preferência que fala da preferência que fala minha minha sexualidade na minha instrução sexual gente olha eu eu sou gay é meu local de fala posso falar do jeito que eu quiser tá gente a minha viadagem aí que aconteceu eu antes disso eu tinha muito mais na minha casa desde sempre uma figura mais exemplar feminina forte como você a primeira imagem que eu tenho da minha vida que eu falo sempre em todo lugar que eu vou é uma caixa branca inclusive parabéns seu cenário tá belíssimo é uma caixa branca você num estúdio fazendo marília mulher gabriela nos estúdios da globo aqui no lá no rio não aqui não aqui mãe foi lá no rio ah então era muito pequeno já três anos não me lembro mas era dentro do estúdio você com uma roupa do marquito que era um estilista nosso que é enaltecia as mulheres usava muito paetê e aí você tava de roupa de paetê branca que era da capa do seu disco foi um especial que ela fez para o globo que ela cantava né tipo share tipo os álbuns visuais hoje que a gente vê da Lady Gaga da Beyoncé etc e tal mas eu lembro de ver você muito linda no estúdio e ver vou olhar no monitor que é o que o diretor olha para ver como é que tá a qualidade da imagem você não é feito meio tosco em três outros looks três roupas diferentes cada uma numa cor uma era vermelha outra azul e outra branca e eu lembro daquilo me fascinar e eu falar nossa minha mãe é uma super heroína não que eu quisesse me travesti ouvir a você mas era tipo eu queria ter aquele universo artístico de estar na frente da câmera e sempre fui muito seu fã e você sempre foi maravilhosa para mim você sempre foi uma pessoa mais inteligente um groundbreaking de feminismo de tudo e eu olhava aquilo lá e era uma heroína meu papai por mais que fosse um cara muito zen sempre foi um cara pleno sempre foi o yin e você o yang ele era uma figura mais discreta para uma criança criança hoje em dia você vai ver ela gosta de desenho não é o que é pintado no tom pastel ela gosta do da caneta colorida fluorescente você era figura fluorescente então eu desde pequeno fui muito mais próximo a você era mais divertido estar com você papai que me perdoe mas o papai sempre soube disso eu se você sempre foi mais divertida de estar junto mas eu vou te interromper por outro lado você já declarou em uma entrevista que durante um bom tempo foi insuportável ser meu filho assim você superou isso e você poderia explicar porque que era tão difícil então mas é bom que seja você já foi para frente do que rolou aí eu tive esse momento de nossa você maravilhosa 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 em tudo chega uma hora que eu vou me influenciar nisso querer ser ator querer ser diretor querer trabalhar com as artes ser sempre uma pessoa muito comunicativa ser orador de colégio e ser muito enaltecido por isso ter uma mãe e um pai que de alguma forma estragaram porque elogiaram muito a gente acha que a gente é maravilhoso e a gente não é tão maravilhoso assim essa função social dos pais é estragar com elogio seus filhos aí a gente entra no mercado de trabalho e eu realmente comecei a sentir o preconceito de eu tinha as portas abertas sempre tive portas abertas conheci muita gente mas essa porta não me permitia entrar necessariamente nos lugares eu sentia que exigir as pessoas já tinham um preconceito de ser filho seu de ser uma pessoa que nunca fez nada nunca estudou sempre teve tudo de bandeja sim eu tive muitas coisas eu tive uma boa educação eu tive conheci pessoas interessantes mas eu sempre fui muito CDF e por isso sempre quis mostrar que eu faço as coisas muito de uma forma muito correta para conseguir chegar perto da excelência que você sempre fez em tudo fez tudo na tua vida ao depois de um tempo agora que eu tô com 43 anos depois eu sou com mais mesmo desde sempre desde os 10 12 20 anos sei lá mas mais depois de 20 quando comecei a trabalhar eu comecei a dar entrevistas e as pessoas sempre vem me perguntar a primeira pergunta clássica é como é ser filho da Maria Gabriela como é e a sua mãe ou eu vou porque eu fiquei uma pessoa muito manjada porque passei a vida sentada na frente de uma câmera de televisão exatamente e eu sempre foi que era minha eu era minha ídola meu ídolo meu ídolo meu ídolo e das pessoas também então as pessoas vinham com inicialmente achava legal mas eu nunca gostei desde criança quando as pessoas vinham falar comigo para saber de você eu sempre quis por alguma ração existir toda entrevista que eu dou tipo eu sou o teodoro eu não sou filho da Maria Gabriela mas antes de ser o teodoro eu já sou o famoso filho da Maria Gabriela que o cristiano sempre foi mais distante de você ou mais adulto quando você tava mais famosona ele já tinha uma vida independente de adolescente passei minha infância do seu lado nas revistas na televisão eu sempre fui um famoso filho da famosa então antes de ser o teodoro sempre foi o seu filho e isso chegou uma hora começou a mexer o saco porque eu tava mais velho querendo ser reconhecido pelo meu trabalho e por mais que eu tivesse fazendo direito as pessoas vinham falar comigo não sobre o meu trabalho vinham falar sobre a minha mãe tá gente sim foi ela que me deu ela me deu esse todo esse esse background toda essa formação e às vezes é insuportável depois de 40 anos ou quando você tá com depressão ou quando você tá desempregado aí você quer achar razões para o fracasso que não sei por mais que não seja fracasso mas é um fracasso que você pensa que eu penso ter o que eu gerei ou não sei o que na minha cabeça você quer achar razões para isso aí muitas vezes eu falo não a culpa foi da minha mãe porque minha mãe é maravilhosa e ela me deu de tudo e eu achei que eu era uma pessoa maravilhosa eu não sou uma pessoa maravilhosa e eu poderia se eu tivesse uma mãe que fosse um pouquinho mais mediana e que não falasse que eu para o que eu era tão maravilhoso tão criativo eu sou maravilhoso eu sou criativo mas que não me falasse tanto assim eu talvez não ia ter essa sensação de frustração e de nunca alcançar esse grau de excelência você já superou isso superar não superei a gente está eu estou superando é um trabalho constante para o resto da minha vida entendeu como se fosse um remedinho que eu tenho que tomar finasterida para não cair cabelo aliás gente se vocês olharem aqui tem umas manchas não é buraco do meu cabelo tá aqui a minha raiz branca tá crescendo e dá sempre essa leitura de cabelo caindo é um remedinho é um tratamento que eu tenho que fazer diário uma conscientização vou colar uma pergunta aí vai parecer capciosa mas não é porque fica uma coisa totalmente adequada em cima de tudo que você falou no mundo onde estar exposto ter visibilidade é cada vez mais importante e conviver com essa visibilidade se tornou essencial para se sentir existindo é isso que as as pessoas procuram para ser feliz é isso é é é a existência de fato quer dizer existência de fato no sentido de ter a sua imagem espalhada é isso que 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 satisfaz e que é necessário eu acho a maioria das pessoas para a maioria das pessoas eu não tô falando de que todo mundo mas é tipo 80 90 porcento da população mundial se a gente parar para pensar que a gente vive numa numa sociedade onde a nossa maior estrela é a Kim Kardashian e antes dela Paris Hilton que são pessoas que ficaram famosas porque por causa de vídeos que vazaram dela transando com seus respectivos namorados e hoje são as pessoas mais influentes amigas de presidente milionárias no mundo e são exemplares o que a Marilyn Monroe foi nos anos 60 para as pessoas que queriam idealizar uma perfeição hoje em dia que ela sofria loucamente a partir dessa fama alcançada ela passou a sofrer terrivelmente por tanta visibilidade por tanta invasão de privacidade e e portanto a falta de sentido em algum momento a Marilyn Monroe é tô dizendo que começou lá com ela como você diz se você tá dizendo que para ser feliz hoje em dia tudo isso se faz necessário quer dizer é uma felicidade com tempo contado é isso é não o que a o a o ideal de felicidade não tô falando que a felicidade as pessoas vão cair vai cair a ficha eventualmente todo mundo eu acho que eu estou infeliz você está infeliz algum grau todo mundo aqui está em algum grau infeliz e insatisfeito por causa desta super exposição que eu digo que eu ia falar que começou com a Kim Kardashian e hoje em dia é a lei todo mundo ganha dinheiro se tiver mais número de seguidores ou um número de engajamento tudo é número tudo é quantidade e é qualquer coisa se eu tô aparecendo porque eu tô fazendo cocô e as pessoas acharam divertido tá valendo você vai me arranjar um um contrato com uma indústria cosmética grande tá tudo ótimo virou eu acho essa baixaria o que cabe a nós pessoas que querem viver de alguma forma dessa exposição ou que o trabalho em algum momento vai cruzar essa exposição é tentar achar dentro dessa linguagem arrombada aberta arregaçada alguma coisa relevante a gente tentar transmitir uma mensagem eu gosto de falar eu tenho falado isso e é uma bandeira meu papai já falava isso no mapa astral você meu filho tem que tomar cuidado com essa coisa de levantar bandeira é uma coisa geracional que eu acho careta dele e eu acho que eu tô aqui para levantar uma bandeira bandeira de gente deprimida é bandeira de de lgbtqiap mais que sofre todo preconceito que somos os campeões em assassino em assassinato da comunidade diária então eu tô aqui eu acho que dentro dessa graça dessa piada dessa coisa divertida que a gente faz na internet ou das entrevistas que eu faço ou dos reels ou dos tiktoks que eu faço dublando coisas engraçadas eu quero que as pessoas criaram uma atenção é sobre saúde da cabeça entendeu é tipo lidar com essa depressão é o que eu gosto é o que eu tento é a minha mãe que vou falar a minha pretensão se eu vou conseguir ou não se tá tendo reverberação sei lá bom blá 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 a gente toma muito café né sair daqui me sentir muito culpado no outro dia você me entrevistou para um curso que você tá preparando para internet isso a ciência da entrevista o que vai ser a ciência da entrevista é o seguinte como minha mãe não quis dar um curso de entrevista porque ela não gosta de dar palestra me chamaram mentira gente não é porque eu tenho esse canal no youtube que se chama tete a tel que você já deu entrevista algumas vezes é aconteceu das pessoas me verem como um bom entrevistador e um bom criador de conteúdo de canais para as redes alô passei alguma coisa boa para você maravilhoso exatamente maravilhoso não só os traumas não exatamente por tua causa e óbvio que é por sua causa que ela me procurar né mãe porque tipo para dar uma entrevista porque falar porque sabem que eu tive em casa mas é porque eu tive em casa melhor professora esse dom da palavra esse esse monte de ideias que você colocou aqui num jorro eu sou incapaz disso a mãe eu sou uma pessoa que eu penso muito eu cuido muito do que você vai dizer é a minha posição sempre foi a de ter cuidado com a pessoa da frente não para ir por aqui eu posso ir por aqui não você não você é como é que chama isso é quando arranca eu sou mais Kardashian entendeu mãe você é mais Marilyn eu sou mais Kardashian não sou mais Kardashian você é Marilyn é um pouco mais você é uma coisa mais perfeita eu sou um pouco mais cagado mostro um pouquinho mais que o perdão da palavra um pouco mais destruído a gente mostra a gente tá bonito tá elegante tá com uma roupa boa mas tá com o cabelo meio destruído a gente mostra um pouco essa esse as falhas aí eu acho que cada vez mais é isso e é o que por que que eu tô por que a gente tá falando isso gente porque eu fiz uma análise que que era que a gente tava falando você estava falando de de internet e curso que você ah é aí eu pedi você explicar isso e aí o curso é um curso de seis módulos o valor daqui a pouco a gente vai te mostra a gente vai dar o serviço no fio você que quer adquirir quer aprender a entrevistar para com isso como olha ele a galera como que eu adoro cocri mas e aí eles me eles queriam é que eu ensinasse de alguma forma a uma maneira de se colocar na na para entrevistar pessoas conseguir coisas das pessoas informações das pessoas deixar as pessoas de uma forma é muito à vontade e falar também de coisas interessantes meio que uma seguindo meio um uma herança tua eu acho que eu tô regras para uma boa entrevista uma boa entrevista é isso pra mim específico pra youtube pra tiktok pra instagram e eu tô lá fazendo o começo a gente fica meio assim falando nossa da aula pelo amor de Deus mas eu tô lá há seis meses fazendo o curso escrevendo o curso junto com a raquel com o pessoal é diferente da aula tradicional não é uma coisa as regras são essas é um é uma conversa é uma coisa mais espontânea é isso é e não é porque a gente tem seis módulos e cada um eu vou contar um eu falo sobre como lidar com o algoritmo que aquela eterna busca outro eu falo que eu por exemplo não tenho a menor noção não mas você ia adorar fazer então você vai fazer o curso maravilhoso o outro aprendeu a lidar com a luz e com câmera que você sabe que muitas coisas que eu aprendi com você eu uso do rebatedor da luz branca de não ter a sombra que você etc e tal ou se tiver sombra você ter consciência dessa sombra como você conseguir perguntas respostas mais aprofundadas as pessoas que técnicas você chegar muita coisa que eu acho que vim aí de você entendeu você inclusive participa do curso é tem uma metodologia mas é uma metodologia nova que eu também tô entendendo tô entendendo ainda que a nova geração faz muito mais organicamente através de um ipad ou de um celular entendeu olha você é multifacetado já disse na abertura profissionalmente já encarou até muito recentemente várias profissões né DJ figurinista ator entrevistador cenógrafo etc você precisa disso tudo para se sentir inteiro ou é porque você ainda está buscando eu preciso disso tudo porque eu me frustro nas minhas expectativas nas profissões das profissões que eu escolho eu fiz faculdade de teatro e a vida inteira foi isso vou eu não quero virar aquele ator frustrado eu sou um ator frustrado eu não consegui fazer a quantidade de novela que eu gostaria de fazer o que eu rio com você mas é verdade mãe mãe eu sou um ator frustrado é engraçado né a tragédia humana é engraçada e tem um tom dramático aí tem um ator por trás frustrado que está aqui na entrevista falando de uma forma frustrada eu não trabalhei o tanto que eu gostaria de trabalhar na Globo né Globo me chama para fazer streamings, SBT, Netflix o cara da área 4 mas eu tipo não estou com perdão é que a internet corta depois você corta pica faz um pique você olha eu estou com deformação profissional mãe eu estou falando entrevista para você e fico defendendo para a câmera estou virando Anitta e Ana Maria Braga me avisa achei que falava meu filho olha para mim eu não vou ensinar aquela coisa da internet que a gente tem que sempre dividir para cada vídeo essa aqui não você fica dividindo deformação então vou ficar mais aqui eu sou um ator que não trabalhou tanto como eu queria então eu ficava ansioso do tipo ai não estou trabalhando aqui agora não estou conseguindo fazer uma peça então eu preciso fazer alguma coisa eu durante a faculdade seguindo o seu conselho do papai que falava vai ter uma profissão séria que eu digo que vai ser um plano B aí eu fiz a faculdade de design ao mesmo tempo não vem falar que você falou que não vai ter uma profissão que possa lhe dar um dinheirinho um dinheirinho ou aquela cafajestada que vocês falavam se for parar na cadeia tem uma cela especial que ai eu fui fazendo eu fiz a faculdade de design em paralelo eu comecei a naturalmente comecei a ser solicitado como figurinista e como figurinista na IAD na escola de arte dramática da USP ai fiquei meio assim fui fazendo e ai rolou organicamente veio muito mais do que o trabalho de ator e sempre que eu estava desempregado eu conseguia fazer o trabalho de figurinista chegou uma hora que começou a me frustrar também o trabalho de figurinista e de cenógrafo e eu não estava trabalhando tanto quanto eu queria eu gosto dessas pessoas que tem todo dia muito trabalho não é só projeto eu tenho muito projeto trabalho que me remunere eu nunca tive muito ainda bem que eu tenho uma mãe que me dá uma ajuda na vida você adoraria bater um ponto na vida bater um ponto não mas eu tenho carteira de trabalho assinada sempre eu tive muito poucas assinaturas de carteira hoje em dia até horrível falar isso porque hoje em dia todo mundo é seu próprio produtor todo mundo com burnout todo mundo produzindo, produzindo, produzindo indo atrás dos seus sonhos mas ai nessa função a frustração me fez ter outras profissões então eu estava lá sem trabalho de figurinista sem trabalho de ator daí a Patrícia é minha amiga que é cantora ai vou tocar sem um bom gosto musical sempre fui muito baladeiro toco umas músicas lá você não quer fazer o DJ era a época que ex-BBB era DJ ai mas vai ficar vou fazer fiz um curso de DJ me profissionalizei e realmente foi um outro trabalho chegou uma hora que também não comecei a fazer tanto quanto eu queria o trabalho como DJ e começou a me deixar também deprimido, frustrado eu falei não, vou fazer outra coisa ai fui dirigir meu curto para a Salva Bete que você fez para tentar botar isso de alguma forma mas também não foi ai agora agora estou indo no no de entrevistador mas você fala para mim quando você fala estou indo tentando pois é eu achei que você já tivesse se encontrado porque você se dedica muito as suas gravações todos os dias sim ai agora isso eu cheguei agora no Teteatel eu não estou com trabalho como ator especificamente não estou com trabalho agora como figurinista como DJ é uma coisa mais é duas horinhas uma vez por semana mas o canal é um lugar que eu realmente me encontrei e mais o seguinte você está dizendo não estou nisso não estou naquilo eu acho que a grande maioria da população ficou em não estou nisso não estou naquilo desde da pandemia sim não é? todo mundo ficou em casa é aquela coisa não vai curar a minha ansiedade vai saber que eu não estou sozinho no mundo está todo mundo ferrado então vamos virar esse jogo o que te dá imensa alegria? o que me dá imensa alegria é uma coisa bem do momento do... da internet me dá imensa alegria quando eu faço algum vídeo e ele viraliza olha que terror que pessoa fútil quando eu faço... não é porque está mais próximo da monetização tipo eu faço uma entrevista aqui agora eu tenho muito prazer eu tenho muito prazer de conversar com você falar da vida falar de questões espirituais ou psíquicas falar de arte e isso eu faço muito no meu canal nas lives que eu converso com as pessoas eu gosto de saber da vida das pessoas como elas estão lidando com as próprias crises esse momento me dá um prazer que fazia muito tempo porque eu não tinha e você não tem medo de ser rejeitado quando você se expõe e de repente você está porque as pessoas tem direito à opinião claro você expõe suas entranhas suas frustrações suas alegrias e tristezas e se vier uma contrariedade e se alguém esculhambar os seus sentimentos ainda que por uma falta de tato mesmo ou por agressividade pura como é que você fica? olha eu já sou tão autocrítico que realmente não me incomoda e desde que eu resolvi me abrir desse jeito desde que foi escancarada a minha sexualidade para o Brasil pelo site querido Ego em 2015 quando eu estava beijando um cara lá no carnaval e minha vida virou de ponta cabeça eu ali naquele momento você se lembra perfeitamente a sua também virou de ponta cabeça a minha virou um pouco mais porque era tipo eu preciso ser de um determinado jeito para conseguir trabalhar na rede Globo para conseguir fazer tais e tais personagens eu já não estava conseguindo trabalhar do jeito que eu queria já não estava tendo essa reciprocidade dos contratantes que aí eu falei quer saber fiquei deprimido dane-se estamos numa sociedade que a gente pode pode não mas eu sou aberto todo mundo já sabe da minha vida então eu vou abrir mesmo vou escancarar e que se dane eu não 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 você está querendo dizer de uma maneira aquela sua maneira escandalosa é meio agressiva você está querendo dizer que você passou a viver a sua vida na sua integridade na sua totalidade quer dizer você passou a exercer o seu direito de viver isso sem ter que se preocupar com o que vem de novo porque tudo já estava na praça não que não seja não que seja perfeito não é mas eu fui obrigado a fazer isso porque não vai me dar mais trabalho ou menos eu não sei quem eu sou eu sou quem eu sou estou procurando viver na minha interesa pago um preço por isso com as pessoas mais próximas pago mudei muitos de amizades ao longo dos anos mudei mas em compensação as pessoas com quem eu me interajo na internet e que podem ser ferozes agressores e críticos eu tenho muito poucos obrigado pelo carinho mas eu tenho muito poucos haters e as pessoas e quando tem muita gente se identificando com a forma de encarar a vida a partir da pandemia e é isso é e as pessoas se sentem se sentem ali espelhadas se sentindo mais seguras para agir para reagir é isso é as pessoas tipo falam que gostam dessa minha espontaneidade aí entendeu o seu medo vem de onde que medo o meu medo vem de vem de você de mim sim é desde pequenininho você sempre teve esse problema com o envelhecimento você não lida bem com o envelhecimento eu desde pequeno agora agora lido eu não ligo a mínima só que você está com 30 anos a mais do que eu né eu ainda tenho 30 anos para ficar tranquilo você tipo desde pequenininho você tinha uma coisa tipo ai estou velho aqui estou envelhecendo assim eu sempre me relacionei com pessoas mais jovens eu também entendeu tipo meu último meu último tinha 15 16 anos a menos mas eu tenho o meu medo eu tenho esse medo do envelhecimento o envelhecimento não é só o físico eu tenho medo do psicológico que é de estar datado perceber que o meu tempo já passou que já se foi que eu não comunico mais como eu comunicava antes ou que eu estou sendo ridicularizado ou estou falando que nem o tiozão e também eu acho que também faz parte do meu processo de me aceitar como ser o tiozão ser o daddy entendeu hoje em dia a comunidade LGBTQIA+, principalmente a comunidade gay é muito cruel com o envelhecimento você quando faz 40 anos você para passa a deixar de existir como o mundo é um pouco como a mulher sofre no mundo heterossexual tipo depois de uma certa idade depois de virar balzaquiana que hoje em dia com 30 anos puxa vida né tudo isso está mudando mas muito a mulher mais antiga a mulher mais dos anos 80 do 90 que ainda sofre mas que hoje em dia seja um pouco mais consciente eu percebo que mulher sofre muito na vida com o envelhecimento sofre mais do que o homem e com os gays eu acho que é igualzinho faz com mulher é tipo você envelhecer ainda mais essa sociedade de imagem você ter uma certa idade você vira muito específico eu tenho medo de virar específico eu a vida inteira sempre fui exótica abracei exotismo você virar específico menos gente vai querer você é tipo assim eu tenho medo você está específico não é todo mundo que gosta de vinho entendeu agora azul azul é uma cor que todo mundo gosta eu vou dizer uma coisa unanimidade já escreveram e há muito tempo que unanimidade é muito chata que é burra né é não eu também acho que unanimidade é muito chata mas é burra mas como eu nunca tive uma unanimidade eu acho tão gostoso eu vou falar imagina que máximo eu for todo mundo me acha maravilhoso todo mundo acha lindo não sei o que mas eu acho o medo é isso o medo do envelhecimento não só físico mas mental o envelhecimento das ideias olha a partir dos anos 90 né tudo mudou no mundo a partir da internet a comunicação mudou você já já se localizou na internet aqui você já se colocou aqui nessa entrevista com relação ou em relação a internet eu já peguei essa fase já peguei a internet nessa fase vamos dizer madura e você foi crescendo no meio dessas mudanças todas desse mundo em desenvolvimento o que que você tira de melhor da web e o de pior de melhor a informação eu lembro que papai já falava pra mim quando eu estava em 1999 98 que eu comprei meu primeiro computador que era aquele você me deu inclusive que era aquele apple verde lá o iMac eu parecia uma TVzinha isso o iMac e ele falava meu filho tem um negócio aqui que chama Google olha que massa vai vai que saco vai um novo enciclopédia ele falou é vai ser muito legal você pode botar o que você quiser e eu não conseguia concatenar na minha cabeça como assim eu vou apertar porque eu vou querer saber uma informação dá sim pesquisar pesquisar me parecia remetir a uma coisa burocrática de colégio mas realmente é a informação é claro que é o acesso a muita porcaria muita desinformação desinformação também muito fake news mas também quando bem direcionado é muito bom é maravilhoso tipo você vai entrevistar uma pessoa você mesmo já me deu entrevista falando disso você agora põe lá no Google põe sua pessoa você tem toda uma pesquisa sobre ela ou se tipo eu quero saber sobre um estilista da Bélgica que faz um trabalho com tricô lá tem aparece entendeu é muito maravilhoso você pode ficar mais esperto e informado muito mais rápido com a internet de uma forma muito mais prática você não tem que ir na biblioteca ou pegar a Barça ou a Delta La Russa que muitas vezes não tinham os assuntos que a gente queria falar o excesso de informação também não é é uma tragédia é uma tragédia eu fiz a polisonografia essa semana porque a minha memória imediata está indo para as cucuias eu acho que talvez seja depois de Covid que eu tive mas eu acho que é o excesso de informação que chega uma hora que eu disco todo mundo todo mundo quando você eu as vezes esqueço muitas vezes esqueço o nome de alguém que está aqui na minha cabeça aí pergunto para uma jovem perto de mim e pergunta ela não consegue lembrar também eu acho que esses dois anos esses dois anos primeiros né dessa da pandemia 2020 2021 foram mesmo avassaladores para todo mundo isolamento a irritabilidade dentro de casa na convivência obrigatória a impossibilidade da fuga da saída pela esquerda não houve isso e eu acho e o excesso de informação por onde viesse para preencher esse tempo eu acho que aconteceu alguma coisa com as nossas válvulas eu acho que dá essa sensação de que o disco rígido está cheio que a gente tem que tirar algumas coisas para caber coisas chegou na nossa linguagem como é diferente não só tem disco rígido disco rígido que hoje em dia também já se fala nossa senhora no meu tem válvulas já não é atual agora você tem que falar como é que é NFT agora NFT tem outra coisa blockchain sabe o que é blockchain? então blockchain já é uma outra forma de armazenamento de dados mas o aí a parte negativa fora isso eu acho que a parte negativa mesmo é o da comparação é as pessoas sabem que existe um filtro que as pessoas selecionam o que vão postar nas redes mas as mídias sociais eu acho um desserviço muitas vezes porque você começa a ver e parece uma coisa habitual tranquila como se tivesse comendo uma banana ali só que de repente você se vê extremamente frustrado porque você não tem como não se comparar então gerou uma... é tudo lindo é tudo lindo e é uma fonte eterna de frustração porque para você existir nesse espaço você tem que estar com tudo lindo e vitorioso exatamente ou se você aparece meio mais ou menos é intencional porque na verdade você é perfeito e pleno e está muito bem aceito com seus defeitos então é uma constante ansiedade busca por uma melhora que nunca vai vir uma idealização que nunca é atingida então acho que ao mesmo tempo que me deu muita informação me deu muita ansiedade mas sabendo disso sabendo desse lado terrível por que continuar nisso? porque não é impossível não continuar a vida agora nós estamos num momento de viramos avatares de nós mesmos nós estamos cada vez mais inseridos na tecnologia você vai entrevistar outras pessoas aqui que vão saber dizer melhor do que eu ainda como essa vida e viver dessa realidade virtual que é cada vez mais real o que a gente tem que tentar fazer é encontrar um meio termo entre o orgânico e o sintético entendeu? como é que você se é que consegue como é que você controla a ansiedade pelo prazer imediato? o prazer de ser admirado de ser amado explicitamente como que eu controlo a ansiedade? é difícil eu não consigo controlar eu não consigo você passa o dia aqui? não você já está naquele vício de que pega eu tenho um vício eu tenho uma obrigação eu tenho um canal que eu estou tentando fazer estou fazendo há dois anos que eu estou tentando comercializá-lo cada vez mais para comercializá-lo eu preciso estar ativo no twitter no instagram no youtube no tiktok são algumas das redes são quatro eu tenho que fazer live no tiktok live no instagram então o tempo inteiro eu tenho que fazer um comentário no twitter fazer um vídeo novo decorar uma 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 dublagem então o meu trabalho me obriga a me inteirar constantemente no telefone eu tenho momentos que eu falo não consigo eu preciso deitar no sofá botar o celular longe de mim e ficar olhando um RuPaul's Drag Race na tv que eu fico olhando ali as drag bonita ela fazendo ali daí eu não penso muito em nada mas o eu passo muito tempo eu acho que todo mundo passa tempo e o que que te dá imensa alegria? o que me dá imensa alegria é ligado também a esse setor? é o que eu te falei é isso quando viraliza meu vídeo não me dá muita alegria olha que coisa cafajeste me dá muita alegria quando eu quando eu quando eu pego alguém que é bem do jeitinho que eu gosto que é perto da idealização que eu tive assim ó peguei fulaninho ah parabéns se eu adoro me dão uma vangloriada isso eu fico feliz eu também fico me dá alegria que terror né mãe você também é um pouco assim você também você tem vários troféus não vamos falar vários troféus vamos falar dos troféus aqui dela os troféus dela cada boy que ela pegou mas o brincadeiras à parte eu me sinto bem quando eu estou amado por quem eu amo amar e ser amado de volta eu acho que é o meu momento maior de alegria e do que você tem medo? medo de como eu te falei o meu medo era de esse medo do envelhecimento eu te falei mãe olha a memória a memória imediata da pessoa pelo amor de Deus olha a memória culpa o medo eu fico falando em cima dela ela vai ficando completamente confusa confusa culpa dessa máquina maldita imediata olha aqui você já provou aqui que é um cara sem papas na língua um pouco demais será que é você cancelado? pode ser né eu sempre observando eu sempre observando mãe eu penso por vezes que a sua franqueza pode te arrumar inimizades me explica de onde vem essa sua espontaneidade esse hábito de dizer tudo o que pensa e você não sofre quando as pessoas somem exatamente porque você fica assim? sofro fico super deprimido tô tentando eu tento ser tomei um pé na bunda recente não um pé na bunda como o analista diz só os amores mas as amizades as pessoas sim com essa franqueza louca eu sou como a Luana Piovani que eu entrevistei maravilhosa sincericida sincericídio é uma coisa que pode ser muito interessante mas também pode ser um sinal muito grande de imaturidade aquela coisa que a criança fala ai a criança ela falou ela não quis dizer isso quando a criança fala alguma coisa num ambiente que não deveria se falar algo inconveniente mas fala eu tenho esse problema eu estou fazendo terapia e autoconhecimento pra conseguir controlar minhas papas nas minhas línguas nas suas línguas tentando controlar minhas papas com língua vocês estão fazendo papo na língua e ai o só que ao mesmo tempo é uma sensação agridoce ambígua porque eu ao mesmo tempo eu morro de orgulho do meu sincericídio só que só que as vezes é horrível meu sincericídio que eu falo coisas eu tento agora não magoar as pessoas só que eu acho que vem muito de tipo de infância de de bullying na infância de sexualidade de ter tido que me travar e tido que é você era uma criança muito tímida mesmo pois é travado mas é ai que você vai tentando entrar num molde que muitas vezes você não cabe nesse molde uma vez que você se aceita ou é obrigado a se aceitar por causa do paparazzo lá do ego etc e tal que você liga o famoso dane-se agora ah gente ó esse sou eu agora eu quero que vocês também sejam vocês não tenham paciência com mimimi tá bem que você falou isso eu achei que você ia falar um palavrão nada disso é mimimi que eu digo fica essa coisa imatura do tipo se eu tô aqui aberto tô me mostrando eu quero que você também seja no mínimo honesto comigo ou honesta comigo é horrível é porque as vezes a gente fala assim a gente acha bonito e falando é as vezes você toma uma invertida que é a honestidade das pessoas perante a você e você fala se realmente acha isso você sofre com a honestidade dos outros também é é como é que é caminho de mão dupla exatamente exatamente você tem muito menos amigos hoje em dia ou não então eu acho que eu tenho muito menos amigos é quando a gente tem vinte e poucos anos a gente faz aquelas viagens que se viaja em vinte pessoas todo mundo briga e sai na porrada depois volta e fica tudo bem depois de uma certa idade você começa a ser um pouco mais seletivo você cada vez mais seletiva você se considera maduro? eu me considero imaturo ainda mas bem mais maduro do que eu já fui vinte anos gente alguma coisa tem que valer de estar com quarenta anos eu estou um pouco mais maduro sim estou um pouco mais seletivo e os meus amigos também estão mais seletivos e não me selecionaram para as amizades atuais deles ao mesmo tempo que eu fico ai não fulano não é mais meu amigo mas eu fiquei sofrendo porque perdi amigos na pandemia porque a gente começou a filtrar mesmo que não podia ver os amigos e ai você começa a questionar e falar ai gente por que eu sofri por causa dessa amizade porque essa pessoa não gosta de mim eu acho essa pessoa uó eu acho essa pessoa não tem mais nada a ver comigo eu acho essa pessoa rasa o tipo de conhecimento dela não me interessa o senso de humor dela não me não me diverte não tem eu acho que eu estou mais seletivo mas ao mesmo tempo esse meu é essa minha meu grau de seleção me fez me aproximar de pouco de muitas pessoas pessoas que eu não me falava há muito tempo você conheceu encontrou outras e reencontrei umas do passado bem que eu já tinha você teve boas surpresas boas surpresas eu tenho menos amigos eu sou mais seletivo mas eu gosto da qualidade das amizades que eu tenho inclusive das mais superficiais eu consigo entender assim você tem um canal no youtube que eu gosto muito aliás apesar ou por ser tão ligado ao seu sustento quer dizer você não consegue desligar uma coisa da outra porque você que comanda o seu espetáculo profissional o canal Tete Atel te dá satisfação? me dá muita satisfação me dá uma plenitude profissional mas ao mesmo tempo me dá muita angústia eu tenho a minha sócia que é a Marcela que é a diretora de conteúdo a diretora produtora tenho o o lexidine que é o meu editor que estão investindo gratuitamente nesses dois anos nós três estamos cada um investindo da sua área pro canal acontecer e as vezes as coisas não acontecem tão rapidamente como a gente queria visualização a gente tem reconhecimento da mídia a gente tem saem notas no jornal saem saem notas na internet saem a gente tá grande mas a gente não tá ganhando o dinheiro que a gente gostaria de estar ganhando então a gente fica nessa ansiedade porque como por causa da internet que você fica comparando os outros e fala olha o fulano que fez a tal público ganhou essa fortuna eu tô aqui quase enfiando a minha lancinha na minha cabeça eu não consigo fazer uma vender nada você fica um pouco ansioso mas é um trabalho eu tenho orgulho de ter conseguido apesar de muitas lágrimas e muito suor ter construído uma relação profissional com os meus colegas de canal e acho que muito do canal deu certo por causa de ideias que eles tiveram que eu antes tinha preconceito tipo ah isso eu não vou fazer tiktok eu não vou fazer ou isso aqui é muito de publicitário por ela ser publicitária ela fez acontecer o canal ela e o o lex eu estou falando da nossa relação ali do hotel chatel que vai além da entrevista que a gente faz é então isso me dá muito orgulho e me dá muita satisfação aliás eu já fui atriz de tiktok seu não fez alguns tiktoks foi você foi bem animada foi mais animada do que eu pra fazer eu era geralmente eu fico ficava meio saco agora eu tô arrasando nas dublagens tô fazendo bem você tá dublando muito bem pois é só que agora já sei o que acontece o algoritmo ele é tão cruel com a gente que aí que o baita começa a acontecer e isso daí o algoritmo começa a me podar porque ele tá repetindo ah ele tá fazendo muita dublagem que é criar outro conteúdo Teodoro mais ou menos isso agora você falou grego absoluto comigo o algoritmo o algoritmo é o famoso algoritmo mas o algoritmo faz o que com você assim essa é a nossa entrevista que tá aqui você põe aqui no instagram ela vai ser semeada por uma uma série de fatores que em conjunto vão fazer com que o seu vídeo seja visto por um maior número de pessoas se você postar uma foto logo antes de lançar o vídeo no seu instagram pode ser que mais gente veja então são vários fatores que vão fazer com que mais pessoas assistam ao seu conteúdo consequentemente gere mais visualização e gere mais patrocínio e gere dinheiro e pra você continuar trabalhando daquilo que você gosta o algoritmo eu tô falando de uma forma muito superficial mas é que o algoritmo é quem decide e faz isso ele vê padrões de comportamento tipo ai você tá fazendo muito disso tem muita gente fazendo isso quero que você produza mais trabalhe mais pra mim a gente tem que trabalhar mais com o algoritmo e gerando conteúdos diferentes então agora eu tô nessa nesse momento de transição tem uma rede que tá gostando mais das minhas dublagens mas tem outra que gosta mais do conteúdo das entrevistas tem outra que gosta mais do conteúdo original se o algoritmo fosse um ser humano ou seria quem? seria deus humano não é deus é jesus cristo então seria o não seria um deus pavoroso pavoroso seria um não não está bom seria hitler seria seria a gente no nazismo hitler dando ordens olha aqui eu também acompanhei conversas suas com seus seguidores conversas muito honestas muito reais às vezes eu falo assim ai eu falo comigo mesmo ai ele vai se machucar coisa de mãe né você não teme se expondo da maneira como você se expõe no seu canal você não teme ser rejeitado você já disse que não mas você não teme ser rejeitado e ponto é você não teme a anulação é você não teme que essa auto exposição possa te cancelamento de volta tristeza humilhação você tem medo de perder seguidores não tenho medo de perder seguidores porque eu tenho uma eu não tenho eu não tive um boom de seguidores eu estou indo num trabalho de formiguinha crescente crescente eu não fiz tipo um big brother que de repente tem 2 milhões eu tenho 100 mil seguidores que foram angariados com muito suor e não foram embora então eu tive um conteúdo que eu fui dando bem pensado e direcionado eu acho que eles se sentem bem recebidos e escutados eu escuto muito o que eles falam essa história de cancelamento gente eu acho que já está antigo isso é tudo tão rápido agora que tipo foi do 2 big brothers atrás que foi cancelamento da Karol Conká Karol Conká nunca esteve tão maravilhosa agora está aí fazendo mais sucesso do que nunca foi descancelado hoje em dia é bom ser cancelado então tipo se alguém vier fala é e a gente tem eu também já nesses estudos eu aprendi que tipo no YouTube por exemplo não sei se vai ser polêmica isso não no YouTube não mas todas as redes muitas das redes elas são movimentadas pelo hate pelo ódio o ódio faz com que o seu conteúdo seja mais distribuído e mais visualizado então eu não tenho medo tipo eu tenho até acho gostosinho quando alguém manda um hate um comentário de ódio eu respondo na hora ou mesmo na live fala uma barbaridade que gracinha obrigado pelo carinho beijo pra você beijo pelo amor obrigado seja sempre aqui você quebra o serviço das pessoas você já me ensinou isso tipo quando alguém vem meio invejou você dá um abraço fala nossa como você está linda dá um abraço forte 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 fica lá encosta o rosto de preferência é isso então eu faço com os haters dentro do possível que peguei pouquíssimos desses muito horrorosos mas é um abraço virtual você elogiar você quebra aquilo então não tenho medo nada pode cancelar pode cancelar o ser humano deu certo não a gente deu não sei a gente está tipo meio eu acho que a gente não deu certo é o que torna a gente mais interessante é a gente não ter dado certo então você tão interessante aí qual a sua qualidade maior que você reconhece qual a pior qual o maior defeito não a pior qualidade o pior ou o pior defeito o pior defeito ou a minha qualidade você quer saber a melhor qualidade e o pior defeito ai qual que eu falo primeiro vai dizer vou ser otimista vou falar primeiro a melhor qualidade a minha melhor qualidade é ironia inteligente é a minha melhor qualidade a minha pior qualidade é fruto da minha ironia inteligente que gera um meu maior defeito que gera uma autocrítica que gera uma insatisfação que gera uma infelicidade que gera uma agressividade que quando expurgada afasta as pessoas de mim então você tem um problema sem solução é isso é isso Deodoro você se relaciona as tupeções com seus amigos que eu sei conheço você mesmo já contou e com seu irmão o que é ser irmão então eu tenho dois irmãos eu tenho um irmão que é filho seus irmãos pelo amor de Deus né mãe é porque não é filho dela é filho só do meu pai com a Cátia não mas é um querido é um querido por favor aqui com ele com o não com o Cristiano eu sou eu passei eu cresci com o Cristiano com o Joãozinho eu sou 16 anos mais velho uma relação mais patriarcal assim eu fui meio eu sou agora que o papai morreu eu que sou o pai dele né tipo eu que cuido sou o próximo a cuidar dele é e é uma relação ótima e e muito equilibrada quando o papai morreu a gente foi muito parceiro um do outro ele que é policial cuidou da parte jurídica documental eu como sou diretor de arte artista cuidei da escolha da roupa do caixão das flores então a gente foi parece tudo muito tenebroso falando assim mas não é a vida como ela é e a gente se complementou muito bem o Cristiano que é o meu irmão mais velho que é com quem eu sempre tive uma relação um pouco mais problemática porque ele pegou sete anos mais velho do que eu sempre tem uma diferença de idade muito grande ele é o seu primogênito ele pegou uma mãe mais jovem de 23 anos que foi diferente com ele do que comigo comigo peguei uma mãe mais do TV Mulher mais bem sucedida mais estabelecida e acho que isso gerou dois comportamentos diferentes ele tem um comportamento mais é ansioso carente e eu já tenho um comportamento mais displicente eu já tive mais as coisas de uma maneira eu já sabia que eu era amado eu já sabia que eu tinha uma família que me proporcionava coisas ele pegou uma mãe que estava ralando que não estava sempre presente eu peguei uma mãe que já podia estar mais presente que tinha um marido mais presente também meu pai e que tinha mais condições então isso eu acho que moldou duas pessoas muito diferentes eu e o Cristiano e durante muitos anos eu sempre ele sempre foi um bad boy o Cristiano foi um adolescente bad boy que fazia você sofrer não intencionalmente mas porque ele tinha as questões dele que hoje em dia ele é um pai maravilhoso uma pessoa incrível que eu admiro pra caramba que tem uma sensatez e uma capacidade de resolução de problemas que eu jamais terei mas ele durante muito tempo foi um cara muito irresponsável irresponsável com você e eu sempre como tive você como heroína eu tinha uma um rancinho com o Cristiano e tinha uma impaciência com ele achava ele que sacanagem que ele vai fazer com a mamãe dessa vez e eu tive sempre tipo o que o Cristiano faz eu não quero fazer se o Cristiano fez isso eu não vou fazer isso se o Cristiano vai ser isso hoje em dia as coisas se misturaram e equilibraram assim quando vocês estão juntos vocês tem o primeiro contato é meio assim né desconfiado e de repente os dois se juntam e viram uns palhaços fazendo piada em cima de mim e que eu adoro e que eu adoro e que eu adoro quando vocês começam a rir de mim de tudo meu os dois começam a me esculhambar eu fico feliz porque eu vejo os dois unidos é muito interessante os códigos familiares são muito interessantes influencer tem que criar conteúdo vocês se consideram um influencer? sim me considero influencer pô tanto que eu trabalho pelo amor de Deus eu fico pensando assim porque as pessoas falam ah eu não sou influencer todo mundo tem esse problema em ser influencer eu gostaria de ser mais influencer mas eu sinto muito um poder de influência com o meu público cativo do canal e das lives mesmo que a live tenha pouca gente que a gente fica nessa coisa do número ali que seja 50 pessoas que estão ali na live são 50 pessoas que estão me ouvindo eu falando as coisas então eu tenho uma influência ou quando eu falo da minha da minha depressão e a pessoa vem falar ai o que que você tomou de remédio que tratamento que você fez como que eu posso lidar eu estou sofrendo isso passando por aquilo eu estou exercendo uma influência sim então a pergunta era se eu sou influencer é isso? perguntei se você era e qual é o conteúdo para a rede e qual é o conteúdo para a vida nossa que poética conteúdo para a vida poética não eu estou sendo crua aquilo é de verdade o conteúdo que você passa na rede entendi é a verdade da sua vida inteira ou existe um conteúdo para a rede e um conteúdo para a vida eu estou tentando achar um meio termo mas eu tenho um conteúdo para a rede sim porque por ser um influencer eu tenho por ser um influencer eu estou adorando falar eu sou influencer por influenciar as pessoas eu tenho que ter um preparo e um cuidado com o que eu estou falando ali eu não posso chegar lá estou deprimido no dia estou me sentindo super mal chegar lá e não parar ai Gabi acho um saco eu não quero estar aqui as pessoas você vai passar uma energia ruim para a pessoa você pode estar se sentindo mal mas é se forçar a passar uma coisa de uma maneira um pouco mais positiva um pouco mais que eleve mais o espírito das pessoas porque vai saber se tem alguém deprimido me vendo eu vou lá mais deprimido a pessoa vai querer se matar vai querer fazer alguma tragédia então eu tenho a responsabilidade de passar uma mensagem de otimismo por mais que eu esteja na merda na minha vida real eu quero conseguir eu conto para eles que eu estou na merda mas eu conto de uma forma sensata centrada que está procurando uma solução para os problemas assim como eu quero que eles encontrem a solução do problema deles você tem medo de perder seguidores? o... eu não tenho medo de perder seguidores eu tenho medo de de... de... ai tenho medo de... é isso mãe eu tenho medo de não... ai não tenho medo de nada agora nesse momento aquele medo que eu já falei antes meu medo é o medo de envelhecer mas medo de perder seguidor não tenho medo não qual a importância do dinheiro? do fazer fortuna? você é consumista de que? eu sou consumista de... roupa olha gente tá comprei esse conjunto simples assim dá para dar entrevista para falar é uma fortuna eu sou consumista de roupa e sou consumista de arte não está dando para comprar arte ultimamente porque não estou ganhando dinheiro mas eu gosto são esses meus consumos são essas duas coisas você considera as mídias sociais um vício na sua vida? as mídias sociais são um vício do meu trabalho eu sou obrigado eu não sou tão viciado não mas eu eu não sei se eu sou viciado ou não mas eu quantas horas você gasta? umas 5, 6 5, 6 horas mas é porque eu quase não trabalho você dorme 8 10 horas eu não estou nas redes sociais então ó gostou da rapidez da matemática? nossa passou na minha frente agora fiquei entendeu? 14, 10, sobra 10 aqui que eu vou fazer outras coisas aqui vou criar o conteúdo que eu vou fazer para as redes vamos fazer um bate bola jogo rápido que não abro mão jamais na minha vida teremos bate bola ai que maravilha que eu dei entrevista para você mãe eu dei duas vezes entrevista uma com o Cristiano e outra com o Sérgio Guizé Guizé grande galã quando a gente fazia a mesma novela a mesma peça e eu fiquei frustrado porque a gente só fez o tanto com o Cristiano como com o Guizé era uma fase que você estava fazendo uma palavra uma frase no GNT era uma frase na TV aberta ah eu só fui no GNT é que eu fazia eu só fui premium tá vendo? até pro SBT eu não fui entendeu? e na TV aberta que eu botava então fazia que nem eu faço no meu canal ei canegui gente vou fazer o bate bola jogo rápido vai lá é jogo rápido ai meu Deus eu não suporto ai caramba é eu não suporto é rejeição eu adoro eu adoro ver televisão eu não respeito é eu não respeito vou falar uma frase que você já falou no passado que são os arrogantes os ignorantes arrogantes tenho profundo respeito por você ah muito por chorar meu sonho de consumo meu sonho de consumo é ter o ganhar dinheiro suficientemente bom pra vida que eu idealizo todo mês pro resto da vida vida cara? não a minha vida não é tão cara não a que você idealiza a que eu idealizo não uma viagem internacional por ano e poder viajar eventualmente uma vez por mês pra uma praia e ter uma casa boa com boas comidas e é isso meu maior complexo? meu maior complexo é não ser beleza padrão morro de rir quando? morro de rir quando 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 tô apaixonado o que eu menos gosto em mim? são tantas coisas que eu não gosto em mim o que eu menos gosto em mim é a minha agressividade que as vezes sai do meu sincericídio em compensação o que eu mais gosto em mim é? o que eu mais gosto em mim? o que eu mais gosto em mim é o meu porte é a minha elegância e a sua modéstia? a minha modéstia o que você lê? você tem tempo pra ler? o que? eu leio pouco a gente lê muito pouco com as vezes aliás gente vamos tentar ler um pouquinho vamos forçar um pouquinho pra ler eu leio eu gosto de ler romance melancólico eu estou apaixonado ultimamente pelo Domenico Starnoni que é um escritor ganhador de prêmios italiano que fala muito sobre as relações familiares que eu conhecia também de você isso e que tem uma trilogia maravilhosa que eu aconselho muito que as pessoas leiam que é o laços o assombrações e aí o outro a trilogia do Domenico Starnoni eu aconselho maravilhoso só os direitos são meus tá? porque a adaptação pra filme ou peça eu vou fazer no Brasil uma palavra que o definiria uma palavra que me definiria é uma palavra que vai ficar muito comum se eu falar isso mas é só isso deboche sem deboche um grande beijo te amo obrigada pela entrevista muito obrigado hein por estar nessa lista seleta tchau